E aí estrelinhas, tudo bem com vocês? Bom, espero super que sim, pois comigo está tudo ótimo. Bom gente, como o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou estar tentando fazer a capa desse vídeo em 10 minutos. Gente, eu tentei fazer esse vídeo com 7 minutos, mas não deu, então eu estou fazendo de novo com 10, mas enfim. Bom gente, mas antes do vídeo começar, me siga lá no meu Instagram. Eu postei essas 3 fileirinhas lá hoje, eu não postei muito, tá? Porque eu estava sem fileirinha. Agora eu peguei mais, tá? Então, talvez hoje ou ontem, né, aqui no caso. Enfim, eu vou estar postando esse vídeo, ó. Eu estou gravando, pera, eu não sei que dia é hoje. Tá, eu estou gravando, opa. Tá gente, eu estou gravando dia 2. Esse vídeo vai sair dia 3 e já saiu um vídeo hoje aqui dia 2. Tem pouco tempo, mas enfim. Mas passem lá e me ajudem a estar batendo 111 seguidores por lá até amanhã ou então até hoje de noite, mas enfim. Bom gente, dou uma passadinha lá no meu TikTok também. Eu postei esse vídeo ontem, então corre lá que está super legal. E eu vou postar um vídeo hoje, mas eu ainda vou fazer ele, eu não fiz. Mas enfim. Bom gente, passem lá no meu TikTok secundário também. Bora estar batendo 30 seguidores até amanhã ou então depois de amanhã. Porque como eu não estou muito ativa por aqui, é... Muitas pessoas não vão me seguir, né? Mas enfim. E passem nesse vídeo aqui, tá? Que ele deu uma pequena flopada. Mas enfim. Opa. Enfim. Bom gente, eu queria estar agradecendo a vocês. Bom gente, eu queria estar agradecendo pelos 45 inscritos aqui no nosso canal. E gente, vamos estar batendo 50 até semana que vem. Que eu sei que vocês conseguem. E gente, comentem aí o que vocês querem pra especial de 50 inscritos. A meta de 50 inscritos? Não precisa ser até semana que vem, tá? Que eu sei que vocês conseguem bater essa meta. Mas enfim. Bom gente, chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Bom gente, eu já tenho a base desse vídeo, tá? Porque senão eu não conseguiria fazer o vídeo. Mas enfim, eu vou colocar aqui 10 minutos. Eu vou colocar 10 minutos e 59 segundos. Que aí dá mais tempo, né? Porque eu sou meio que muito lerda, sabe? E também eu demoro muito pra fazer capa. Mas enfim. Vou iniciar aqui e pronto. Bora lá no... Oh meu Deus, eu sempre entro num coisa errado. Porque eu ainda não me acostumei com personalizada, né? Mas enfim. Vou colocar aqui a imagem. Pronto gente, agora eu vou colocar os emojis. Oh meu Deus. Tá, coloquei aqui. Não sei se foi 8, mas enfim. Eu não posso estar enrolando, gente. Porque eu sou muito lerda nesses negócios. Aí complica pra mim, né? Porque as Nutella conseguem fazer as capas dela rápido. Eu não consigo, sabe? Mas enfim. Eu vou copiar os emojis aqui pra ser mais fácil, né? Porque... Oh meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente de Deus. Pronto, copiei aqui. E o tempo já... Gente, já foi bastante até. Coloquei... Eu já deixei no 37, porque eu acho que não foi 8 emojis. Mas enfim, é a vida, né? Gente, essa capa aqui, talvez eu não me coloque pra essa. Talvez eu faça outra. Sim, precisa ser um emoji, mas só que mais certo, sabe? Gente, eu não sei o que falar nesse vídeo. Então, eu ia falar várias coisas aleatórias. Não sei o que, mas vou... Eu vou colocar aqui no 20. Aí aqui é 50. 50 também. Oh meu Deus do céu. Gente de Deus. Tá. É... Aqui também. Aqui. Aqui. Bora colocar aqui também. Bora pegar só. Só coisa aqui. Beleza. Não combinou, mas enfim. Tá. Done. Aí aqui eu vou deixar, acho que é 33. 34. 34, vai. Eu sei que tá tudo errado, gente. Não tá na mesma quantidade. Provavelmente. Mas... Beleza. Aqui é 20. 50 aqui. 50 aqui. 50 também. Bora pro texto que eu vou colocar aqui. Tentei fazer a capa. Oh Jesus, tem que colocar aqui. Eu sempre esqueço. Tá. Aqui. 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 Aqui, 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 aqui. Gente, me desculpa se eu não falar muito, tá? Que não tem o que falar nesse vídeo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente de Deus. Eu vou errar tudo aqui. Mas, enfim. É... Tentei fazer a capa. Desse... Vídeo... Em... Dez... Gente, ignorem todo tipo de barulho de fundo, ok? Gente, eu não tô falando porque eu não tenho o que falar, então... É que eu não tô 30... 50... 50... 50 minutos... Me... Minutos... Será... Que... Consegui? Gente, não sei porquê, mas eu tô achando que eu vou conseguir. Mas aí, deixa eu ver enquanto tá... Mas... Ixi, Jesus. Tá. Falta 5 minutos. Acho que dá. Tô meio apavorada aqui. Tô. Não sei o que fazer no vídeo, não. Mas... É... Consegui... Não, aqui, ó. Venha... Amores... Tá... Sempre aparece aquele negócio aí, eu sempre... Não, eu vou colocar... Não, eu vou colocar amores não, porque não vai cabelinho, então... Venha... Venha... Pronto... Stroke... Dois... Ó... Talvez eu consiga... Não sei... Tô... 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 Deixo aqui no 33... Tô... 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 Eu vou colocar capa Lá Rei Espelhinhas, tá Gente, aqui não vai dar tempo Não vai dar tempo De colocar o overlay e tal Mas eu vou colocar, tá Tô toda bugada aqui, gente Tá E agora aqui é menos 3 Aí aqui eu coloco bem pequeno Oh meu Deus Oh Jesus Tá, vou deixar mais ou menos assim Calma, não tá tão coisa ali Não gostei Tá Tá vô sâu vã Pera Que salva Falta 38 segundos, tá É um anúncio É, vou ver se dá pra colocar lá Não vai dar porque já acabou o tempo praticamente Mas enfim Bom, tô esperando entrar aqui, né Tá, pessoas Aí Beleza Bom gente, a capa ficou sim Eu gostei, porém não teve overlay, tá Eu vou colocar agora Mas enfim Bom gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Pra não estar perdendo Nenhum tipo de conteúdo Que eu vou estar postando aqui no meu canal E já compartilha esse vídeo Para chegar em outras pessoas Que também gostam desse tipo de conteúdo Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo